E aí, pesada! Beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Show de bola! Como usar o autoload de madeira nos outros mapas? Pois é, estamos aqui no Elm Creek, né? Aqui no Silo Ferroviário, né? Silo Ferroviário aqui, mesmo um patiozinho aqui, né? Com uns pontos de venda aqui pra gente testar, pra ver se ele funciona esse autoload nos outros mapas. E realmente ele funciona, mas tem alguns poréns, tá? Tem alguns poréns, né? O trem tá lá também já esperando, né? Nós vamos utilizá-lo também, tá? Eu tô aqui testando algumas coisas, né? Vou explicar como funciona esse autoload também, porque algumas pessoas me perguntaram aí, né? Como fazer pra usar ele e tal. Lembrando, né? Talvez aí você esteja assistindo pela primeira vez. A partir de agora nós temos autoload de madeira para os consoles. Pois é, DLC da Volvo, a Platinum Spansion ou a Platinum Edition. A Platinum Edition é o jogo base, mais a DLC da Volvo. Pra quem já tem o jogo, é só a Platinum Spansion, né? A DLC da Volvo, tá? Essa é uma DLC pra todas as plataformas, né? Enfim, PCs, consoles, né? Tudo. E veio com esses containers aqui. E esses containers, eles são autoload de madeira, né? Só você chegar aqui perto, as madeiras vão ser encaixadas lá dentro, tá? Então, vou explicar aqui como utilizar e mostrar o que que dá pra fazer, né? Nos outros mapas, tá? Então, pra quem adquiriu a DLC, vai ter todas as... Enfim, ó. Vou vir aqui nas máquinas de agricultura, a única que tem mais opções, né? Vai estar todas aqui, né? Enfim, toda a DLC da Volvo vai estar, né? A Platinum vai estar disponível em todos os mapas, tá? Algumas funcionalidades estão disponíveis, outras não estão disponíveis, tá? Nos outros mapas, por exemplo, a superforça que a gente ganha fabricando a montanha-russa lá no mapa Silvério Forest, que veio junto também, tá? A superforça não está disponível nos outros mapas, apenas no Silvério Forest, tá? Mas o autoload, sim, a gente pode trabalhar aqui, tá? Inclusive, estou usando esse sisteminha aqui do Street Runner, né? Com a prancha, vim com o gancho aqui, ó. Daí tem que prender, enfim, ó. Aqui e transportar, ó. Mas ele vem uma prancha, né? Ele vem aqui uma prancha pra gente utilizar. Essa prancha aqui, ela tem um encaixe automático, então não precisamos passar a cinta de tensão como eu passei lá, tá? Mas não tem diferença, eu posso usar com qualquer coisa, tá? Deixa eu mostrar aqui a prancha, né? Ela vem duas na Platinum, vem duas, vem essas duas aqui, tá? Essa aqui seria pra você usar com o trator, né? Ela tem com o dollizinho. Essa aqui não tem o encaixe automático, tá? Você pode carregar a prancha aqui, o container aqui? Pode, sem problema nenhum. Mas ela não tem o encaixe automático, já vou mostrar pra vocês. Essa aqui, ela tem o encaixe automático. Inclusive, ela estende aqui, ela fica maior, pra poder caber aquela container de 12 metros, tá? Porque nós temos um container bem grande. Aí, nos objetos, vai abrir essa opção nova, containers. Aqui, o container de 21.7 a 44 metros cúbicos. Isso aqui só pode comprar, não pode alugar, porque isso aqui, na hora de vender a madeira, ele vai junto, tá? Então, o container são três tamanhos diferentes. 12 metros, 40 pés. 9 metros, 30 pés. 6 metros, 20 pés, tá? O maiorzão aqui vai custar 5.500. Não se preocupe que compensa sim, tá? Você vai vender um container desse aqui, vai pagar 5.500 no container, mas vai vender por... Vai dar uns 70 mil de madeira. Então, não se preocupe que compensa sim, tá? Aí, tem as logos, né? Alguns tipos de logos e cores padrões do jogo, tá? Muito top. Comprou. A detalhe aqui, se você for querer usar o container, você vai ter que cortar a madeira de acordo com o tamanho do container, tá? Comprou de 12 metros, corta a madeira de 12. Container de 9, tronco de madeira de 9. E assim por diante, tá? Por quê? Porque senão dá penalidade no preço de venda, tá? Ele cabe, né? Eu tô com um container de 6 metros, se eu quiser colocar um tronco de 4 metros, sim, ele vai caber, sem problema nenhum. Quer colocar um tronco de 9 metros aqui dentro? Sim, ele vai caber, não tem problema nenhum, ele vai caber. Só que ele vai dar uma notificação em que o preço de venda vai diminuir. Então, vai ser uma penalidade. Então, você vai usar o tronco, né? Vai cortar o tronco de acordo com o tamanho do container que você comprar. Senão, vai ter uma penalização na hora da venda desse container aqui, tá? Da madeira que estiver aqui, tá? Pra usar, você vai usar essas ferramentas, né? Esses forcados de pallets, né? É melhor. Não que eu não possa usar outro, tá? Eu tô usando um mod aqui. Eu posso usar, mas já vou mostrar pra vocês a diferença, tá? Ela vem aqui... Deixa eu mostrar aqui primeiro, tá? Na DLC da Volvo, vem duas carregadeiras, tá? A L120 e a L180. Visualmente, a diferença é pouca, né? Mas ela tem potências diferentes, né? Tem potências diferentes. Aí, vem, obviamente, vem, então, algumas ferramentas, né? Não que eu não possa usar essa aqui padrão do jogo. Posso usar também, sem problema nenhum, tá? Mas é que eu quero mostrar uma diferença aqui, ó. Só por isso, tá? Porque aqui vem um conjunto de ferramentas para carregadeira. E ela vem duplicada, tá? Por quê? Porque tem uma específica só para 180, ó. A L180H, tá? Ela vem só pra ela, tá? Então, se eu pegar esse porcado aqui, ela não vai dar encaixe, não vai dar conexão com a L120. Não dá, não dá. Porque não faz sentido eu ter uma máquina mais fraca, né? Uma potência menor, usar uma ferramenta maior para fazer um serviço maior, né? Pegar uma concha aqui de 10 mil litros. Não tem. É, a potência da máquina não esporta. Agora, eu posso usar a L180H para carregar essa aqui. Posso usar, porque é uma máquina maior, não tem problema de usar uma ferramenta menor. Não tem problema, tá? Então, só atente a isso, né? 180H é só para 180, tá? Eu posso usar esses porcado aqui, enfim. Ou posso usar uma outra ferramenta aqui. Mas o mais indicado é o forcado. Já vou mostrar por quê, tá? Eu vou usar essa aqui só para efeito de explicação. Eu tenho esse mod aqui, o CSZ. Porque essa ferramenta aqui, ela é muito boa para carregar certas coisas, porque ela tem cinta de tensão aqui, tá? Esse é um mod para todas as plataformas, tá? Para consoles também. Posso usar, deixa... Ela está aqui, inclusive aqui já, né? Eu posso usar? Posso, sem problema. Só que daí na hora de tirar vai ser o problema, tá? Apesar da... Eu já vou mostrar para vocês. Ela é até boa de carregar. Melhor que a... O forcado de paletes. Então, eu chego aqui, passo a cinta de tensão e carrego, tá? Bem facinho. Aqui em cima dessa, só dessa carreta aqui, ela dá um encaixe automático. Das outras, eu tenho que passar a cinta de tensão para prender esse container, tá? Eu vou explicar um pouco, né? Como é que funciona aqui o uso, porque teve algumas pessoas que me perguntaram porque não sabiam como usar o sistema aqui, né? Ó, pegou aqui. Vamos ver se ele vai dar o encaixe aqui. Ó, já deu o encaixe, solto aqui. Beleza, ó. Não, ó. Ali ele deu o encaixe, tranquilo. Se for uma outra prancha, eu vou ter que passar a cinta de tensão, tá? Agora, para tirar daqui, que é o ruim, tá? Eu não consigo tirar, ó, porque ela vai vir tudo junto. Se eu passar a cinta de tensão aqui, ó, eu vou trazer a carreta inteira, ó. Então, não tem como. Eu, para tirar daqui, eu tenho que usar o garfo de paletes aqui. Deixa eu pegar essa aqui, né? O garfo de paletes mesmo, ó. Aí eu encaixo por baixo. Não tem problema. Não é tão ruim assim também, tá? É o que não que seja. Nossa, é uma maravilha. Mas também não é assim tão ruim, né? Eu não preciso encaixar direitinho nos buracos ali, ó. É só chegando perto dos buracos ali, ele já consegue passar por baixo, ó. Conseguiu passar por baixo. Levantou e vai embora, tá? Essa é a 120, se eu não me engano. Essa é a 120. Esse container de trás estava carregado. Eu tirei daqui de cima. Ele empinou. Aí ele ficou pesado. Ele empinou. Então, vocês têm que tomar cuidado no usar a carregadeira, às vezes, né? Porque ela pode empinar. O peso pode ser um pouquinho exagerado, tá? Vai dar o encaixe. Encaixou. Pronto, ó. Tá? Aí. Essa, enfim, como eu falei, essa carreta aqui, ela se estende, né? Você tem que desdobrar ela primeiro. Não pode ter nada em cima. Você tem que desdobrar. Desdobrando vai sair a rampa aqui, né? Porque isso aqui também é pra carregar veículos. Aí sim você consegue estender a carreta pra colocar aqueles containers maiores, tá? Com alguma coisa em cima, ela não vai estender. Não vai abrir a opção de estender, tá? Aqui, você vai abrir a porta. Tem que abrir a porta pro negócio funcionar, tá? E carregar. Você pode carregar como quiser as torres, tá? Como você quiser. Você pode carregar as torres. Eu vou usar a própria do jogo. A própria do jogo, né? Que vem, no caso, na DLC, né? Todas as ferramentas que vêm na DLC. Essa aqui, inclusive, é a carregadeira... A 180, ó. Ela é maior, mais potente, mais pesada, enfim, né? Mas você pode usar qualquer coisa, sem problema nenhum, tá? É que essa ferramenta eu ainda não usei. Tô usando pela primeira vez, né? Então eu quero experimentar um pouquinho também, né? Um pouquinho de prática, óbvio, né? Olha lá, óbvio, até prendeu um por fora, óbvio, até prendeu um por fora. Agora caiu. Esse tronco aqui, ó, tá com 6 metros, tamanho certinho do container, tá? Então aqui, assim, óbvio. Assim, óbvio. É a escavadeira que tem o gancho, né? A escavadeira que tem o gancho, né? Pega a escavadeira, simplesmente gira pro lado e vai, né? A carregadeira é um pouquinho mais difícil. Mas, óbvio, se eu chegar... E, óbvio, pronto, óbvio. Ela foi lá pra dentro, óbvio. Se eu botar a ponta da tora na porta ali, ela entra. Bem tranquilo, né? Ela vai tranquilo. É, eu vou pegar umas ali que eu peguei um tronco maior, ó. Então, óbvio, é só colocar aqui na porta, ó. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha, óbvio, coloquei na porta, ela entrou lá dentro, tá? Agora eu vou pegar um tronco maior, tá, pensado? Eu peguei uma pilha de tronco de 7 metros. Ela vai vir uma notificação em cima ali, embaixo do relógio, embaixo do nosso saldo bancário. Uma notificação ali. Que vai haver uma penalidade no preço, tá, óbvio. Então, assim, ó. Essa aqui, 7 metros. Pegou mais por fora do que por dentro, né? Mas você vê que... Você vê que tá bom pra carregar. No caso, tá melhor do que antes, né? Os troncos ficam mais firmes aqui nessas garras do que antes, né? Olha que coisa boa, né? Em partes, é bom, né? Aí aqui, ó. Presta atenção embaixo ali do nosso dinheiro ali, né? Do saldo bancário ali, a notificação que vai dar ali, ó. Ó, a tora carregada tem o comprimento errado para o container. Isso reduz o preço de venda, né? O alvo, 6 metros. Entendeu? Então, isso reduz o preço de vendas. Eu consigo colocar maior? Consigo. Menor? Consigo. Mas, ele vai ter uma redução no preço de venda, tá? Vai ter uma redução no preço de venda. Outra coisa que eu tentei utilizar aqui... Eu tava tentando fazer uma gambiarra aqui também, ó. Tá? É, ó. Eu tava tentando carregar automaticamente com esse negócio aqui, ó. Né, ó. Quer ver, ó? Eu tava tentando usar com esse negócio aqui automaticamente. Com esse negócio aqui, ó. Mas, não deu. Ah, porque esse aqui é o sisteminha Itrunner, né? Eu tava tentando desdobrar ele aqui na frente das toras aqui, ó. Deixa eu alinhar melhor o trator pra não ficar muito... Aí, ó. Acho que ele deve ter um pouco de espaço ainda. Não, ó. Queria chegar aqui, ó. Ó. E encaixar. Às vezes, ele acontece isso porque é o seguinte. Essa prancha, como vocês podem ver ali, ó. A prancha não é do tamanho certo do container. O container é um pouquinho maior. Então, o que que ele acontece? O container esfrega no chão e não esses roletes aqui, né, ó. Aí, ele acaba dando essas entortadas todas aqui. No caso, daí, você tem que simplesmente, na hora que tá baixando, ficar manobrando pra frente aqui, né, ó. Ficar manobrando pra frente pra ele descer certo. Ele entrou agora porque ele empinou o container. A boca empinou, né? Deitou. Mas, eu tentei assim, ó. Apenas encostando, assim, dessa forma, na pilha, ela não entrou, tá? Ela não entrou. Porque, pelo que eu percebi, a Tora, né, ela ficou pro lado de fora. E ela, pra poder entrar lá dentro, ela tem que, realmente, tem que entrar a pontinha aqui dentro da porta, sabe? Ela fica bem no alinhamento da porta aqui, né, ó. No alinhamentozinho da porta aqui. Então, a Tora tem que entrar lá dentro, né? Então, ela, no chão, acaba não entrando a ponta ali dentro, né? E acaba não dando o auto-load, né? O auto-carregamento aqui, né? Agora, ele carregou. Porque, como ela tava inclinada, né? O canto da Tora acabou entrando ali dentro, né? E deu encaixe, tá? Assim, pra usar, basicamente, os containers é isso, tá? Nós temos essa prancha, enfim, né? Nós carregamos dessa forma. A melhor forma de carregar naquela prancha é com o garfo aqui de paletes, né? Porque é melhor pra você tirar. Dá pra carregar de outra forma? Dá. Você pode usar nas outras pranchas? Pode. Pode usar nas outras pranchas? Pode. Mas você vai ter que usar a cinta de tensão. Aí, sim. Daí, sim, você pode, se usar essas outras pranchas aqui, Né? Essas outras pranchas, Você pode usar tranquilamente essa ferramenta aqui, né? Com a cinta de tensão. A única, o único problema desse reboque aqui, Porque ele tem o encaixe automático, E daí, com aquelas cintas de tensão, você não consegue puxar, né? Aí tem que secar o garfo, O garfo aqui de paletes, né? Pra poder tirar de cima. Mas se for as outras pranchas, você consegue, tranquilamente, Usar aquela ferramenta ali que tem a cinta de tensão, tá? Aqui, pra vender, É o seguinte, Eu vou... A gente pode transportar, tudo mais, Porque é o seguinte, Pra vender, a gente vai ter que vender ele inteiro, Porque aqui dentro é só uma animação, Não é madeira mesmo, tá? Eu vou me transferir aqui para o... A serraria. Eu já tenho uma aqui, pronta aqui, que eu deixei aqui, ó. Né, ó. Pronto. Eu não consigo vender a madeira aqui e tal. Eu venho aqui pra vender, ó. Eu não consigo. Não consigo vender a madeira que está aqui dentro. Que, na verdade, ela não é mais madeira. Ela é um container, né? Porque é só uma animação ali dentro. Não é realmente madeira, né? Eu não consigo vender ali, né? Lá na carpintaria. Desse lado de cá, né? Deixa eu ligar a super força aqui, Pra eu poder mover ela, tá? Né, ó. Coloca aqui no gatilho. Ele tem. Daí, pra abrir a porta, eu tenho que desligar a super força, né? Tem tudo essa... Tem esses detalhes, né? Agora pronto. Agora posso abrir. Tem madeira, tudo certinho lá dentro, né? Fechando a porta. Eu também não consigo vender, ó. Vendeu? Não consigo, tá? Aí, voltando então lá pro nosso... Deixa eu entrar aqui. Aí. Tá? Isso aqui. Deixa eu pegar um container que tem madeira aqui. Esse aqui. Tá? Deixa eu ligar a super força aqui também. Pra eu mover ele mais rapidamente. Né? Eu tenho alguns mods aqui, ó. De pontos de venda. Tá, ó. Esse aqui. Não funciona. Tá? Não funciona. Nenhum ponto de venda aqui funciona. Nem aqui. Ele não funciona. Esse aqui, inclusive, né? São tudo mercado... Tem esse aqui também, ó. Gosto de utilizar esse de container aqui. Ele não vende a madeira. Né? Esse mercado aqui, ó. Inclusive, o que eu vou colocar agora. É o do... Do Elm Creek, não. Do... Esse aqui é o do Platinum, né? Da DLC da Volvo. Que vem na DLC da Volvo. Que aqui vende praticamente tudo. Mas você também não vende madeira, tá? E tem uns outros mods, enfim, aqui, né? Outros mods. Nenhum vende madeira, ó. Nenhum. Tá? A única forma de você vender madeira nos outros mapas é pelo trem, tá? Deixa eu até puxar o trem pra frente. Que eu não consigo ir lá atrás. Onde tem... A prancha lá, né? O vagão com a plataforma pra eu carregar, ó. Então, nenhum mod, pelo menos até agora, né? Vamos deixar isso bem claro, né? Friu! Vamos deixar isso bem claro. Que até agora, né? Nós estamos no... Esse vídeo está sendo gravado aí. Há poucos dias do lançamento da DLC. Então, até agora não saiu nenhum mod. Que aceita isso aqui, tá? Nenhum mod que aceita isso aqui. Até agora, né? Pode ser que futuramente venha alguma coisa, tá? Pode ser que venha. Vamos prender aqui também pra não correr o risco de cair, né? Aí a nossa madeirinha. E agora a gente pode vender. É a única forma, por enquanto, de que aonde é que a gente pode vender esses containers aqui, tá? É a única forma. Vamos só entrar aqui. E dar o rézinho. Assim que ele... Assim que o container sair do limite da cidade, do mapa, ele será vendido. Fique de olho. Pronto. Já foi. Já vendeu. Vamos até botar ali contra o escuro, ó. 22 mil de madeira. 22.230 de madeira, ó. Muito show. Veículo já... E o trem já foi também. Tchau. Então, a única forma, por enquanto, de se trabalhar com o autoload de madeira é dessa forma, né? De vender. Quem sabe, né, pesada? Quem sabe, futuramente, né? Aí vem aí alguns mods, né? Provavelmente venham, né? Provavelmente venham algum mod que vai aceitar, lógico, um ponto de venda que vai aceitar esses containers. Então, a gente vai poder colocar em qualquer lugar. Provavelmente, mas por enquanto, ainda não. É só exportando pelo trem. Beleza, pesada? Então, espero que tenham gostado do conteúdo. Vou ficando por aqui. Aquele abraço pra vocês. Não esqueça de dar aquela foto lá pra nós, né? Deixar aquele like, compartilhar o vídeo e se inscrever também, caso não seja inscrito. Beleza, pesada? Aquele abraço e até o próximo vídeo. Fui!